Música No lazer de chefe elas ficam à vontade Elas me olham cheias de maldade Enquanto minha banca dispara e domina a cidade No lazer de chefe elas ficam à vontade Elas me olham cheias de maldade Enquanto minha banca dispara E domina a cidade Passei por tudo sozinho Mano provei do espinho A vida não só deu carinho Mano fiz tudo sozinho Mano fiz tudo sozinho Me atira, erra, me critica nessa sua vida Merda, ah também puderam Me fudendo pra sua opinião Me fudendo com o psicológico delas Então mano os kit, beat, fish Donos dessa city O mundo gira então nunca desacredite Tipo os cara que me ignorava de chamar pra fit É de ler Quem não faz Quer falar de quem fez Não tenho que me sentir culpado Com a falta de atitude de vocês Ok? Acho que sigo trabalhando em prodo mesmo De uma forma diferente de pacato Que se estão me invejando no começo Imaginando meu ápice Paro tudo onde passo Sigo com luz nos meus passos Tempo corre e voa Sou sempre os amigos do lado Destaco o time e sigo destacado Não sou mais sonhador Sonho louco Sou um louco de sonho realizado Eu não preciso fazer média só pra ganhar mídia Eu preciso ganhar mídia pra fazer uma média Não existe fórmula pra estourar no jogo Se está aqui não tiver a melhor estratégia Meu time é de SB mas também bota fogo Minha vida não se resume em Wikipedia De que era um poste e não se puxa Pra rir da cima piada desse bando de comédia Lázer de chefe mas não é só lazer Estouro nas tecas estralando nos fones Certo de fato é um fardo que as que me escolheram São tipo uma Selena Gomez Trampo, grana, mina, pausa pra foto Muda de fogo Linha de soco não é suficiente pra bancar o que eu faço Então se disputar nas linhas eu te soco Avisa que é nóis no comando Mediões no pesadelo Mediões no inimigo Marca na pele meu selo Marca na pele meu selo Fala um pouco menos que eu tô saturado Fala mal de mim mas eu tô faturando Trefe tá na teca eu tô te engolindo Dizem que fala muito eu tô assassinando Oh na na É meu defeito querer mais do que eu preciso Cê fala mal da minha gang Mas no fundo tu quer gola comigo Eu cometi um delito Lado oeste segue vivo Mano eu sei que eu consigo Porque eu tô dando um baile nos meus inimigos Trampo, não vou fazer trap está em Atlanta Tô degustando a minha fanta Acompanhado do Adama mais chique Só Miami Beach me alcança Miami Beach me alcança Tô chique né, tô chique né 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 Sem estresse Não é assim que funciona Baby no flex Só flexiona Só flexiona Só flexiona Só flexiona Lázer de chefe elas ficam à vontade Ei, ei Elas me olham cheia de maldade Enquanto minha banca dispara e domina a cidade Ei, ei Tô chique né, ei Minha, ei Minha, 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 minha Querem, querem, querem meus méritos Meus méritos Yeah, yeah Sem ter tido nenhum mérito Minha guarda tá alta Minha guarda tá alta Minha guarda tá alta Eu não vou me expor Não vou me expor Guardando tudo que conquista Enquanto eles só tão guardando rancor Uh, 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 uh Tô ciente, tô ciente Ei, 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 ei E tá contente Nunca quis dizer que contente 9, 9, 6 Fazendo tudo que cês não fez Colecionando haters e colecionando ace Falando em um minuto que cês não fizeram bem Se eu quiser passar mais hoje eu faço Já fiz isso mais de uma vez E até se eu quiser falar merda Eu falo merda Com mais flow que você Sem papo é MC frustrado Bando de arrombado Cês não tão ligado Mas saber jogar se eu jogam dom Nessa cena não é meu hype Senão cê vai ser multado igual Se eu sou Bando meio louco, mano Chape, não vejo mais